que o Galo esteja encaminhado. A partida do Galo está garantida, as sete do Botafogo estão também, né? Mas tem o jogo de volta ainda. E é contra o River Plate no Monumental de Nunes. Partida de volta da semifinal da Libertadores. Vou botar o Roger Cazé na história para trazer para a gente as últimas do Atlético Mineiro. Roger, bom dia, seja bem-vindo. Oi, Mari, bom dia para você, Lofredo, Luiz, bom dia para todo mundo que está com a gente. É bom mesmo que o Galo esteja encaminhado para essa possível final de Libertadores, porque no Campeonato Brasileiro o negócio não está muito bom, não, hein? O time foi derrotado em casa mais uma vez, perdeu para o Internacional por 3x1. O técnico Gabriel Milito ficou bastante chateado na entrevista coletiva, reclamou bastante da postura do time, mesmo com o time todo reserva, com exceção do goleiro Everson, exatamente de olho nessa partida na Argentina. no jogo de volta contra o River Plate, depois de uma vitória por 3x0. Mesmo com essa derrota em casa, ontem, quando o time embarcou a Argentina, havia muitos torcedores na porta da Cidade do Galo, desejando boa sorte, dando aquele último carinho para o time, que vai lá enfrentar a Argentina. E, ó, essa derrota para o Internacional repercutiu na imprensa argentina. Por quê? Como o Galo levou 3 gols, né? Tem jornalista argentino bastante esperançoso, achando que o Galo vai dar esse mole novamente. Só que vale lembrar que, dessa vez, o Galo estará completinho na Argentina. Hulk, Paulinho, Everson. Interessante a situação do Everson, porque notícias também da Argentina, o zoom, 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 é de que o River vai tentar provocar uma expulsão do Everson, né? O Everson deitou e rolou na partida daqui, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Aprontou bastante, aprontou com a bola no pé e aprontou fora também. Muita catimba, então, o River Plate estaria com essa estratégia de tentar tirar o Everson do jogo, porque ele pega a pilha, né? E o torcedor do River tem essa esperança também, pessoal. Bom, aliás, teve um jogador do Boca homenageando o Everson no final de semana também, né? Foi da base, né, Mari? É, da base. Se divertindo como a gente. Se divertindo como a gente. Bem lembrado, o último resultado do Galo, e a gente estava falando da mesma situação do Corinthians, né? Só que aí, pensando, usando o raciocínio inverso, o último jogo do Galo derrota, hein, para essa partida. Mas era um jogo que eu não sei se o Galo estava muito preocupado ou não. Isso é muito ruim, né? E o adversário também, do outro lado, tem uma potência, né? Desde que o Roger assumiu o Inter, o Inter é o time que mais faz ponto no futebol brasileiro. E aí é um problema do Atlético colocar o time em reserva. Eu acho que o México fez o nome do campeonato, óbvio. Então, mas o recado é esse. Eu acho que o recado foi esse, né? Foi esse, foi esse. É, foi esse, mas o recado é ruim. Primeiro que... Tem 3 a 0. O número, o nome, a marca, Atlético Mineiro, o uniforme, quando entra o torcedor, quando se prepara para assistir o jogo, ele não quer perder o jogo. E quando você toma uma atitude dessa, ah, vou poupar jogadores, você está colocando... Está assumindo esse risco, né? Está assumindo o risco, não. Você está, assim, até contando com aquela situação. Se a gente perder, tudo bem. Não existe isso. Com clubes desse tamanho, com essa marca, não existe se a gente perder, tudo bem. Se a gente perder, é tudo ruim. Não pode perder, perder, assim, de jeito nenhum. É... Sim... Mas aí, peraí, a gente lá atrás colocava o Galo como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Acho que até o Galo se via assim também, pelo potencial de elenco e pelo que fez na temporada passada. A expectativa do Milito. Exatamente. Aí começou a não performar como deveria para realizar, para alcançar essa expectativa aí. E, em compensação, do outro lado, as Copas surgindo como possibilidades reais. Não à toa está muito perto da final da Libertadores e na final da Copa do Brasil. Agora, se acontecer... Não sei se eu acho tão ruim em poupar no brasileiro ou não. Se acontecer de não dar certo nas Copas, o que vai falar depois? Mas, peraí, chegar à final e não ser campeão é não dar certo? Para o próximo ano, é. Porque se você fica de fora da Libertadores do outro ano, sempre não dá certo. Ah, pensando... Ok. Fica em nono no Campeonato Brasileiro, oitavo e no Tassica. Porque eu acho que se o time chega à final, já deu certo, gente. É assim, é porque, veja só, como o Atlético disputa com dois rivais, contando a final da Libertadores e Botafogo e Atlético, tá? Dois rivais que estão acima da classificação, então você olha a possibilidade. Se o Atlético perde as duas Copas, vão abrir duas vagas e o Atlético provavelmente vai para a Libertadores. Então, isso tudo é olhado dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu não acho legal, assim... Eu não acho legal para a competição, eu não acho legal para a história do time, eu não acho legal para o torcedor. Você tem que jogar com o que você tem de melhor, o máximo. O máximo, assim, o óbvio que você pode... O problema é que isso passa... Desculpa, Alfredo. Não, pode dizer, Luiz. Não, o problema é que eu concordo com você, mas o problema é que isso passa por várias esferas. Por exemplo, o técnico, o Milito, foi contestado em determinado ponto da temporada por escolhas, por falta de resultado. Aí ele tem a possibilidade de ir para uma final de Libertadores, estar em uma final de Copa do Brasil. E tem um jogo contra o Internacional que, teoricamente, para ele hoje não vale muita coisa, mas perdendo as duas Copas valeria uma classificação acima em busca da Libertadores. Se ele coloca um dos titulares. E aí o se vai entrar na subjetividade dos nossos discursos aqui. Mas, e se um jogador se machuca? E se um jogador acaba criando um problema e se lesiona? Então, o se vai fazer com que a garantia de levar a força máxima para o jogo da Argentina e pensar na Copa do Brasil tire um pouco o foco do Campeonato Brasileiro. Para a competição, eu acho ruim. Em nenhum lugar do planeta se prioriza a Copa, no caso, Copa do Brasil, em detrimento ao principal Campeonato Nacional, que no caso nosso é o Campeonato Brasileiro. Só que a gente faz isso porque a CBF valoriza mais financeiramente. Mas, assim, nesse caso, eu não enxergo como muito anormal o Galo ter mandado o time em reserva para o jogo contra o Inter. Até por conta da chuva. Também não acho. E outra coisa, só para ilustrar isso que o Luiz trouxe, o Flamengo conseguiu perder um artilheiro em data FIFA sem jogar pela seleção, que se machucou treinando. Machuca treinando, sim. Pode tirar os jogadores. Mas aí são probabilidades. Sim, eu tiro os jogadores do jogo. Mas acontece. Aí no outro dia eu dou um treino e o jogador se machuca e está fora. Acontece. Cazé, quero que você traga um balanço local, porque a gente está discutindo aqui. É bom, não é bom? É ruim terminar a temporada sem títulos, porém finalista em duas Copas? Como é que o Atlético está fazendo o balanço até aqui do ano? Ô Mário, a impressão é que o torcedor do Galo aqui em Belo Horizonte apoia essa decisão do Milito de poupar jogadores no Campeonato Brasileiro. E não foi uma predileção do clube apostar nas Copas. Simplesmente foi acontecendo, o time foi avançando e acabou olhando mais para as Copas. Só que o Campeonato Brasileiro agora parece que já foi, né? O time está em nono com 41 pontos. Há 10 pontos do São Paulo, que é o primeiro ali do G6. Então, se der ruim numa possível final de Libertadores e numa final da Copa do Brasil, aí sim a temporada vai poder ser considerada talvez um fracasso. Aí imagine o Galo com um time poderoso desse sem estar classificado para a próxima Libertadores. Aí complica. Até acho que não vai dar ruim, tá? E é nessa expectativa que o torcedor está apoiando essa decisão do Campeonato Brasileiro. Na expectativa de que algum título vai sair. O Atlético está quase numa final e está numa final. Uma final é de um jogo único, a outra final é de ir de volta e o Atlético decide em casa. São quatro jogos de dois títulos. Então, assim, por isso que o torcedor está meio criando essa expectativa de que algum título vai sair. Estou comprando a ideia, né? Eu também estou percebendo. Porque, senão, depois vai lamentar. E os pontos que entregamos, temos de graça no Campeonato Brasileiro esses pontos. Tem que cuidar da análise, eu entendi. Numa eventual, aliás, em duas, né? Eventuais derrotas e títulos perdidos na Copa do Brasil e na Libertadores, a chance do Galo ficar fora da Libertadores no ano que vem é grande. Entendi. Mas eu não chamaria de ruim uma temporada em que o time chega a duas finales. Eu nem sei se é grande, tá? Porque se o Atlético perde... Porque se o Flamengo e o Botafogo ganharem, abre as vagas. Exatamente. Se o Atlético perde para o Flamengo e perde para o Botafogo, a Libertadores vai até a oitava colocação. Então, teremos um dia oito. E o Atlético está a três pontos do Cruzeiro com um jogo a menos. Não conseguiria superar no critério de desempate, mas aí é essa a vá. E ainda tem a possibilidade do Cruzeiro ganhar a Sul-Americana. Então, assim, mesmo largando o Campeonato Brasileiro e sendo derrotado nas duas Copas, a possibilidade... De como acompanhante, né? Vai ter direito à acompanhante, é o Atlético. Se a Libertadores... Se você não vai a Libertadores, a Libertadores vem até... A classificação culposa. Não adianta não querer. É tóxico o relacionamento. Aí, ô Cazé, um beijo, viu? Obrigada e bom trabalho a você. Beijo, tchau, pessoal. Beijo. Fala, não. O que adianta? A Libertadores quer, né? É. Gente, sabe que a gente fala tanto do Gregorio há muito tempo como o destaque do Botafogo? Não tinha feito um gol. E eu só me dei conta disso no jogo contra o Bragantino. Vocês sabiam? Não, sabia.